Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho falar um pouquinho mais sobre os níveis de fidelidade do site da Shein, que inclusive já tem vídeo 1 aqui no canal e dar algumas dicas bem importantes sobre isso. Antes do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro. Então gente, já tem um vídeo 1 aqui no canal, como eu contei pra vocês, onde eu explico o que são esses benefícios da Shein nível 1, nível 2 e nível 3, 3 níveis. Nível 3, o melhor de todos, aquele que você recebe infinitos benefícios e que você tem assim, exclusividade, você é considerado VIP Shein. E nesse vídeo eu vou focar um pouquinho nesse exclusivo nível 3, que é o que mais recebe recompensas. Primeira coisa desse nível é que quando tem datas comemorativas dentro do site da Shein, como 9 do 9, 10 do 10, quando você faz o seu check-in diário e você tá justamente naquela parte que tem um presentinho, gente, você que é nível 3 é extremamente beneficiado. Você pode receber infinitos pontos, aumentar, duplicar, triplicar a quantidade de pontos que você pode receber. Além disso, nesse nível você pode ganhar alguns brindes que a Shein pode te mandar aí totalmente de graça. Como que funciona? Quando você vai finalizar uma compra, às vezes na parte de cima do seu carrinho aparece. Inclua no seu carrinho mais esse produto totalmente de graça. Você entra lá e eles te dão uma opção enorme ali de produtinhos que você pode ganhar eles, tá? Totalmente de graça, você vai receber junto com aquele pedido que você está finalizando, finalizando alguma coisinha aí que talvez seja do seu interesse. Normalmente eles pegam o seu nicho de seleções, como pra mim aconteceu. Eu sempre olho capinhas dentro do site, normalmente pra iPhone 11. Foi o que aconteceu, uma sugestão deles era dar pra mim uma capinha pro iPhone 11 totalmente gratuita. Além do mais, a revista que eu comentei pra vocês no vídeo anterior, ela é mandada no seu e-mail, naquele e-mail que está cadastrado no seu site. E é enviado de 3 em 3 meses as peças que estão totalmente na moda, peças que são vendidas bastante, enfim, peças aqui que podem se tornar um potencial de moda. Além do mais, algumas coisinhas dentro da plataforma são diferentes pra você que é nível 3. Então, por exemplo, se você está dentro do site e quando você entra ali, a primeira vez que você entrou no dia e você é nível 3, às vezes começa a rodar pra você vários descontos. Ah, e peças por apenas 10 reais, peças por apenas 20 reais, peças até 50 reais. E saiba, essas promoções são exclusivamente feitas pra você que é nível 3. Gente, por isso que é importantíssimo você evoluir nesses níveis, nesses benefícios, porque realmente é muito bom e você vai conseguir descontos muito maiores. Eu contei pra vocês no vídeo 1 como conseguir esses benefícios, como subir de benefícios, tá? Do nível 1 pro nível 2, do nível 2 pro nível 3, pra acessar todo esse conteúdo. Fora as roupas exclusivas de um padrão de qualidade maior e com preços aí bem abaixo, que só você nível 3 tem direito de conseguir. E aí, gente, comenta aqui qual nível que você tá no site da Shein, comenta também se você já aproveitou algum desses benefícios. E se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.